Música Professor Tiago Marinho Me fale da sua infância, do seu convívio com seus pais Lá na roça, na fazenda, eu acredito que você foi criado lá E dos seus primeiros passos na educação Boa noite, Almeida Elias, Keyla, sejam bem-vindos à minha residência Sintam-se acolhidos e de antemão agradecer pela oportunidade Para a gente poder falar sobre esse trabalho, voltar para a cultura local Bem, eu sou o José Diário Marinho Pereira Sou filho de João de Israel De Petronina de Fatma De Israel Tomé De Dona Maria Luisa E eu nasci e fui criado na rua, na verdade Na verdade Na rua José Ferreira Ramos Sim Mas sempre tive uma ligação muito íntima, muito próxima do círculo, né Do meu avô Sim, teve um conflito Porque meu pai, apesar da gente morar na rua, meu pai diariamente estava num círculo Ele nunca deixou de morar no círculo, né Então, no final de semana, de criança, era criando com Raul de Petronina Era certo lá, né Os avós, né Onde eu tinha liberdade de fato, de verdade, né A gente tinha liberdade para brincar E a gente vai ver, inclusive, Elias, que nesse último livro Pareidoria Ele está muito voltado para a minha fase da infância, né E que foi vivido, que foi inspirado, esse livro, de parte dele Foi inspirado, né, do que eu vivi no Corral de Pedra Sim Nessa fase da infância, né Junto com meus pais, meus irmãos, primos, né E meus avós, né E na adolescência, quando eu tinha 13 anos, né A gente se mudou para o Corral de Pedra, efetivamente Então, passei alguns anos morando Morando lá E a minha maior referência de vida, né De memória É lá no círculo Lá no círculo Quem nasceu, esse círculo anterior, né O círculo é o principal lugar de memória, né Esse convívio lá com o círculo Corral de Pedra lá é uma fazenda, né A fazenda da sua família Esse convívio, isso é muito importante Para a formação do cidadão nordestino, né Aquele contato com aquele clima Com os animais, com aquele convívio da fazenda, né Que é muito característico da nossa região, né Então, isso foi muito interessante na sua formação A minha maior referência Se você pegar os livros que eu tenho hoje escritos Você vai ver o primeiro Muito Além da Pedra em Cal Eu não sei se isso foi meio que por acaso, né Não sei se existe o acaso Mas, por exemplo, o primeiro livro Muito Além da Pedra em Cal Você pensa que tem pedra, né Nesse contexto Sei como é Meu segundo livro é Estrada de Seixos Amarelo Ou seja, tem pedra E em pareidolia, né Muitas vezes a gente consegue ver O termo pareidolia É um termo mais de psicologia, né Onde você consegue ver uma imagem Sua mente projeta uma imagem Em um determinado objeto E a gente, muitas vezes, a gente vê Objetos, vê algumas imagens em pedras Sim, mas... Então, assim, tem muita ligação, né Acho que o meu trabalho Minhas leituras, elas foram muito relacionadas Aquele corral de pedra Aquele convívio A memória da infância Da infância Da adolescência Os primeiros estágios da educação Foi na escola pública Ou já foi na escola privada? Tenho o maior orgulho de dizer, amigo Elias Que foi na escola pública que eu me formei Passei por quase todas as escolas públicas aqui de Solare Desde o Padre Biapina Escola Padre Biapina Que é uma referência para muitos A escola do Esbri E concluí o ensino médio Parte do fundamental E o ensino médio na Trajão Nóbrega Na Trajão Nóbrega Eu trago, né Eu trago comigo Essa referência também De educação pública A educação a gente tem que entender Não de forma demagógica Mas como algo prático Algo que transforma Eu acho que a educação transformou Verdade A minha vida me deu um certo empoderamento Me deu um lugar de fala Eu nem falo na condição de produtor cultural Querendo ou não De escritor local Então, isso tudo eu devo à educação pública Por sinal, saí da Trajão Nóbrega E concluí o ensino médio Prestei o vestibular Na época ainda era vestibular Em 2005 Entrei para o curso de pedagogia Cursei um ano Também na escola pública Na Universidade da Pública Na Universidade da Pública Na Universidade da Pública Não me identifiquei tanto com o curso Foi para aquilo que eu me encontrei De verdade Foi o curso de História Me graduei em História Em 2010 Eu me formei Fiz o meu TCC Inclusive o TCC Ele se tornou De certa forma Uma referência Para os pesquisadores mais recentes Porque o TCC Foi voltado também Uma escrita voltada Para a historiografia local Sim E mais tarde Em 2013 Eu iniciei o mestrado O mestrado Também na Universidade da Pública Na UEPB também O mestrado em Educação Formação de Professores Então todas as minhas referências De estudo Elas são sempre mais fáceis Inclusive você está fazendo justiça Há uma certa injustiça Que existe Não sei se eu estou certo Ou se é uma impressão errada minha De que existe uma certa discriminação Já existiu Com a escola pública Eu acho que hoje até está melhor isso Mas já houve Uma certa discriminação Isso, isso Eu sou de um tempo Em que muitas vezes Os alunos comemoravam Estudar no Buriti Só para você ter ideia Porque lá tem professores de Campina Sim Ah, eu vou estudar no Buriti A molecada dizia Porque tem professor de Campina Sim E com o passar do tempo Se você for hoje no Buriti Ou no Trajão ou no Nóbre Ou em qualquer outra escola Aqui de sua idade E de outras cidades Você vai ver que a maior parte Dos professores São solidários Inclusive concursados Concursados A maioria Concursados Então E a maior parte deles Saíram de escolas públicas Acho que o preconceito Que ainda existe Em relação à escola pública É porque ela recebe Eu falo isso até na condição De professor Ela recebe a diversidade Que existe na cidade No município Ou seja Ela recebe Do indivíduo mais humilde Às vezes Que não tem uma educação De casa Tão boa Talvez os pais Não tenham Talvez nem tenham Pais Talvez não tenha Um referencial De educação E está todo mundo No ar junto Do prefeito Do vereador Do empresário Então Ela comporta Essa diversidade E pode ser por isso Que existe Essa certa discriminação O conceito A discriminação Verdade Mas ela é esse espaço Acolhido Da diversidade Muito mais Do que uma escola Particulosa Professor Thiago A gente A saudade já Sabe E conhece O quanto você Atua na área De escritor Você tem várias obras Na área de poesia Na área de história Tem alguns filmes também Então nos faz um relato Mostre aí Do seu jeito O seu trabalho Primeiro dizer Que a gente Começou a escrever Em 2010 Onde a gente Acabou fazendo Parcerias Com Sonido Minor Poeta local Com Claudemir Brito Que organizava Os trabalhos da gente E publicava Através da cordelteca Leandro Gomes de Barros Que o Claudemir Aqui fundou E dentro desse contexto De algo Com o Sonido Com o Claudemir A gente começou A fazer as primeiras publicações Veio a história De um padre De um cemitério De uma cidade Que pelo título Já dá uma ideia De que nós estamos falando Da grande De solidariedade De um cemitério Aí veio também Coisas da Caatinga Outro cordel Veio a pós-modernidade O mundo desacunhado Outro cordel Então esses foram os três primeiros cordéis Que me impulsionaram Que levaram para a vida da escrita Inserir você no mundo acadêmico Escrito Isso De escrita Correto Então a partir daí A gente foi desmanchando Foi gostando da coisa E na medida Que cada vez mais que lia Mais vontade também Tinha de escrever Sei como é Uma coisa está Ligada à outra Sei como é Você não pode desassociar A escrita da leitura É Então em 2013 A gente teve a felicidade De publicar Muito Além da Pedra e Cal Está fazendo nove anos Que a gente publicou E esse livro Muito Além da Pedra e Cal Solidades Sensíveis e Invisíveis E a ideia de trazer para a população De nosso município O conceito de patrimônio Era um momento de bastante discussões Principalmente porque O casarão dos Nóbregas De Claudino Nóbregas De Coronel Nino Estava ali naquele processo De demolição De derruba De não derruba E eu achei que era um momento auspicioso Para a gente falar sobre Quer dizer Obviamente Os casarões Eles têm imensa importância Para a memória E para a história do lugar Mas os casarões Eles não são as únicas memórias E histórias Eles são os únicos patrimônios De um lugar Para além da pedra e cal Que seriam esses casarões Existem as pessoas Os seres humanos De suor Sangue Desejos Anseios Então eu quis trazer esse conceito também O conceito de patrimônio material Que seria Os casarões Mas o conceito também De patrimônio imaterial Mostrando Por exemplo Os poetas E outras pessoas comuns Que são elas Que fizeram E são elas Que fazem Os valores intelectuais Com certeza Moral Cultural Cultural Histórico Fazer o dia a dia Das pessoas As pessoas mais simples O agricultor A qualquer outra profissão Ou o estado social Então todos eles Co-participam Da construção Da cidade E quando você olha Para uma cidade dessa Você não vê Uma solidade Na verdade Existem muitas solidades Que foi feita Que foi construída Com o suor De muita gente De muita gente Cada um na sua área Da sua colaboração Correto E em períodos diferentes Você tem uma solidade Aqui nos anos 80 Você vai encontrar Pedaços de solidade Dos anos 80 90 70 Do século XIX Então são muitas solidades Que existem Em apenas uma E por trás De um casarão De um prédio Que representa uma época Existiam pessoas Existiam pessoas Profissionais Existe uma cultura Nacional Existe uma cultura Para fora Enfim Então foi essa Essa era A ideia De montagem da Pedra e Calvo Aí depois Logo em 2014 Eu já comecei a escrever A Estrada de Sejos Amarelo E fui amadurecendo a ideia E fui construindo A narrativa Há uns dois anos E quando foi em 2020 Não quer dizer Que eu passei Esse tempo todo Escrevendo Eu esperei Um determinado momento Para publicá-lo Em 2020 Publiquei Um trabalho Que eu tinha começado Lá em 2014 Que foi A Estrada de Sejos Amarelo Acho que Eu na condição De professor Geralmente O que eu escrevo Eu escrevo muito Pensando No professor Pensando muito No aluno Pensando muito Na escola Então a Estrada de Sejos Amarelo Foi muito pensado Para a criança Inclusive a criança De todas as idades Mas ela foi pensada Como uma forma De educar O olhar Das pessoas Para verem o Cariri Para verem o sertão Se na mídia Na grande mídia A gente tem O sertão seco Triste O sertão Com miséria Com fome Com pobreza É o que geralmente A gente vê É o que a mídia A grande mídia Gosta de mostrar Os espetáculos midiáticos Eu quis mostrar Totalmente o contrário Eu quis mostrar Um sertão colorido Um céu azul Um sol amarelo Um pinho chão verde Com uma grande diversidade Não só No que diz respeito A fauna e a flora Mas também No que diz respeito As práticas culturais Levando Para essa obra Referências De obras Internacionalmente Coincidas Desde o Antônio de Saint-Exupéry Com o Pequeno Príncipe A gente vai ter Uma raposa aqui E essa raposa Que está na estrada De Seixas Amarelo É muito parecida Com a raposa Do Pequeno Príncipe A gente tem A menina Dorothy Que ela Ela é muito parecida Com a Dorothy Do mágico de Oz A gente tem Baleia aqui Nessa obra Então você vai ver Nas entrelinhas Aria de Suassuna Guimarães Rosa Referências da literatura mundial Da literatura nacional Então é um livro Que tem essa ideia De trazer a beleza E a cultura E levar essa beleza E essa cultura Para novos olhares Principalmente Repito De crianças Essa é a ideia principal Familiarizar Essas crianças Com o lado mais belo Do Nordeste Diferente da grande mídia Você quis mostrar Que aqui Nesse setão Nesse semiárido Sofrido Como eles sempre mostram Este lado Também existe vida E vida Da mesma forma Daquelas vidas Que são mostradas Em grandes obras Em grandes escritores Em outras realidades Esta realidade Aqui existe E tem Aquele lado Da prosperidade Da vida De todas as formas De vida Inclusive Da vida Cultural Intelectual Como tem em outras realidades Aqui também existe isso Quanto as grandes mídias Só mostram a miséria Tem beleza Parece que a gente aqui Vive numa permanente feiura Estado de feiura De seca De miséria De necessidades Pelo contrário Aqui claro A gente tem Tem lugares Que são pobres Que necessitam De políticas públicas Para que haja um melhoramento Existe Todo o cíclico Permanente De estiar Existe Isso aí a gente não pode negar Mas existe também beleza E essa beleza Ela nunca é focada Justamente Só se olha No lugar De um pejorativo Inclusive Eu tenho prestado atenção Inclusive Numa poesia Que eu vi Um poeta Declamar outro dia Que me despertou Algo interessante A seca não é ruim A seca não é ruim A seca é um fenômeno natural Nós É que trabalhamos A seca errada As autoridades Os governos Trabalham errado De forma errada Nós é que temos Que nos adequar Nós somos daqui Nós nascemos aqui E aqui não Morrer Então a gente tem que tentar Conviver com a seca Porque a seca Não foi um fenômeno natural Isso Se a seca fosse Uma coisa diferente Aqui não tinha ninguém Mas aqui é povoado Aqui é cheio de vidas E de vidas vegetais Animais E vidas humanas Então o que a gente tem que fazer E tentar fazer É nos adequar Desenvolver técnicas Como a gente vê aí De uma forma bem forte A agricultura familiar Sobreviver daqui É um exemplo Existe um conceito já antigo Já histórico até Que é a indústria da seca Há quem se beneficie Eu também Com a miséria Com o discurso de pobreza Então a hora que cabe A gente que é daqui Vai passar a olhar Ou a dar visibilidade Às coisas que são ricas Mesmo dentro daquele Daquele espaço de pobreza Então por exemplo Se você ver um Um lungo Um lungo florado É lindo Então se você Se você for reparar A flor do lungo É muito semelhante Inclusive a uma orquídea Verdade Então muitas vezes Alguém quer Quer uma orquídea Coloca Postas Fotos com orquídeas E tudo mais E talvez esqueça Que aqui tem Um lungo Que é tão Um anda caramba Por exemplo Que é uma planta daqui Que tem uma flor Tão linda Né Então Aqui tem potenciais Também Eu me casei No religioso Em 2017 E eu fiz questão De fazer um book Né Fotográfico Num período de seca Sim E com árvores secas E com Uma casa Que não tinha Não tinha reboco Sim, sim Uma casinha abandonada Isso foi Modesto Então Eu vejo beleza Naquilo ali Eu vejo beleza Assim como O Manuel de Barros Que é um grande poeta Né Ele vê beleza Nas ruínas Né Ele vê beleza O poeta tem disso Né De ver a beleza Onde Inclusive As coisas comuns Não enxerga Inclusive Eu começo o livro Para a indoria Né Com Um poema De Manuel de Barros Que ele diz Tudo que é bom Para o lixo É bom Para a poesia Então O seu trabalho Que é um trabalho Poético Também Ali Onde fotografa O filmado Faz o documentário Né Você tem esse olhar Né De ver a beleza De ver a grandiosidade Onde geralmente As pessoas comuns Né Acabam não Não vendo Passando desapercebido Né Inclusive Eu tenho prestado atenção Quanto é bela A nossa caratinga Você Chega o verão Ela fica Ela fica Cinzenta Como se tivesse Tivesse morrido Tudo Na verdade É uma defesa Né Aí quando dá Uma chuva Uma chuva Em dez Quinze dias Tá tudo feito Maravilha Isso é coisa Impressividade Prestar mais atenção Que às vezes Passa despercebido Aquilo ali É beleza Da nossa região Eu tenho um acróstico Né Que é justamente Sobre a caratinga Que você Tá nesse tema Né Que eu digo assim Co, som e perfume Acha-se nesse baluarte A caratinga é obra de arte Tem de vida Se resume E findável Se presume Nordestina natureza Gleba de rara beleza A qual se fez do lume É uma crosta Que tem o nome Caratinga Assim Na vertical Né E forma Essa Essa poesia Né Então é preciso Que a gente Enxergue essa beleza Na caratinga E que a gente Faça com que Outras pessoas Pronto Para se valorizar Eu acho É isso que eu acho Você que tem Que tem Vamos dizer assim Nós Você como professor Como Como poeta Como escritor Eu como Produtor De conteúdo Digital De vídeo E etc Nós temos Uma responsabilidade Em Em mudar um pouquinho Essa cultura De que aqui Entre tantas outras pessoas Que estão nessa área De que aqui não só é O que a grande mídia mostra Que aqui tem beleza Que aqui tem vida E que aqui é bom De se viver É isso É isso A gente vê tanta gente Prosperando aqui Na nossa região Tantos outros Vão embora Às vezes vivem tanto tempo Lá fora Chega pior Que foi Isso É verdade E o cara O que tem O moço ficou aqui Acreditou Nós que temos Essa Essa Oportunidade De poder Criar conteúdos A gente tem A gente tem Uma responsabilidade Com isso Difundir um pouco E manchar Essa imagem negativa De nossa região Através da poesia Através do escrito Através da fotografia Do documentário Descobrir muitos anônimos Nós temos Muito talentos Anônimos Na nossa região Fernanda Pessoa Tem uma poesia Que diz assim É preciso Desaprender Para poder Aprender Então É precisar Muitas vezes Desensinar Essas gerações Mais Novas Para ensinar Justamente Desmanchando aquilo Que muitas gerações Ensinaram De Palmeirão Para poder Levar Para Isso Mudar os conceitos Verdade Então É uma responsabilidade Que nossa geração Hoje Está tendo Isso Você também Você já falou aí Dos livros Que você editou Tem mais Tem mais Tem Recentemente Inclusive Está em processo De lançamento Acho que Sábado Dia 5 Sim A gente vai Estar fazendo Um lançamento Pela editora Pela nativa Sim Nesse livro Parei no Lia É um livro Também De poesia Eu fujo Inclusive Da poesia Mais Popular E vou Mais Comprar Uma poesia Digamos Modernista Mais Intelectual É Eu faço Acho que Uma viagem Um pouco Mais Filosófica Em Pareidolia É É Mas é um livro Mais Embora tenha O cheiro Do chão Do ral de pedra Não é Mas ele está Num nível Mais modernista Não é Aquela poesia Mais popular Sim Você precisa Construir Alguns conceitos No processo De leitura Não é Sim E é isso Em Pareidolia Eu trago As minhas referências Tanto referência De leitura Que passa Desde a poesia Popular Tem um poema Que eu digo Me perguntaram O que acho Da rima Respondendo Nesse tom Embora acho Que nem Drummond Me atrai Como um rima Porque na poesia Popular A rima É É um conceito É um elemento Obrigatório É Obrigatório É E já na Poesia Mais modernista Não A rima É um elemento Que pode estar E pode também Gostar Alguns conceitos Eles são mais Importantes Do que A própria rima São outras Outra Na poesia Eu estou Um fio tênue Em Pareidolia Porque eu corro O risco De não ser aceito Por quem gosta De poesia popular E eu não tenho Tamanho suficiente Para estar Num patamar De intelectual E nem quero Ter essa responsabilidade E nem quero também Mas aí eu estou Nesse fio tênue De ser rechaçado Por dois lados Mas aí foi Um desafio Eu tenho poesia Que foi Escrita em 2008 Que estava Adormecida Que só agora Eu tive Coragem mesmo De revelar Ela Fazê-la Nascer Levar a público Você também Tem alguns Filmes Que você Alguns pequenos Filmes Que você fez Curta-se Eu tenho Dois curtas Metragens Feito em Bojão Inclusive A temática É sobre Um cangaço Antônio Silvino Que foi Um personagem Que se fez presente Aqui na região Do Caririro E matar o Paraibano Se fez presente Aqui em Solidário E nesse curta-metragem Que eu fiz Com alunos Da cidade De Bojão A gente Trata sobre Uma emboscada Que houve Lá próximo Ao sítio Pendência Lagoa de Pedra Onde O cangaceiro Antônio Silvino Acabou Matando O Alferes Maurício Que era o principal Alvois dele Entre outros Soldados Da polícia E em 2019 Eu fiz outro Curta-metragem Baseado No poema De Carlos Drummond De Andrade O Leiteiro A gente fez A morte Do Leiteiro Também Feito Com alunos Da escola Pública Muito daquilo Que eu não tive A oportunidade Na condição De aluno Eu tentava Levar Para os alunos Da escola Pública Esses filmes Estão em alguma Plataforma Digital Estão no Youtube Lá no canal Tiago Poeta Pronto Tiago Poeta Você encontra Esses dois filmes E eu acredito Que outros vídeos Mais Inclusive Recomendamos As pessoas Que vão ver Esse documentário Que vá lá Visita o canal Teatro Escreva Compartilhe Comente Que é um parceiro Da nossa cultura Regional Saudade Tiago Estou vendo Alguns troféus Ali Algumas placas Foi algum trabalho Que você fez Isso Eu tive a honra De Durante dois anos Eu me ensinei Eu falei Ano Eu me ensinei Durante sete anos Na cidade de Olmeiros Tive a honra De ganhar lá Dois troféus De melhor professor Do ano Respectivamente No ano De 2010 E 2011 E outros troféus Aí foram Conquista De mostras Eu participei De mostras cultural Expondo de livros Ou mesmo Da primeira Semana De cinema Daqui De saudade Também participei Então São Algumas conquistas Nessa trajetória Essa curta trajetória Mas para mim Imensamente vitoriosa Eu te dizia Amigo Que eu tenho Dois livros Ainda Para serem Provavelmente Lançados Nesse ano Início desse ano Nesse primeiro semestre Não é? Sim De antemão Aqui já estou fazendo Um pré-lançamento Para o nosso canal O primeiro É Mestre e Biapina É um livro Que eu sou Fui muito honrado De ter a inspiração E o apoio Inclusive De Padre Romulo A gente sempre Confabulando Sobre A importância Do Padre Biapina Para o sertão Nordestino E a grandiosidade Que foi Que em breve Provavelmente Vai ser Canonizado Está no processo Está no processo Sim Então Acho que Nós de solidariedade Nós já vemos Algumas homenagens Ao Padre Biapina E eu tive a honra De escrever A história Do Padre Biapina Em HQ Sim Uma história em quadrinhos Sim Para o público Geral E em especial Para o público Infanto-juvenil Então acredito Que até junho A gente vai estar Com o livro Materializado Vai estar Com o livro em mãos Sempre em mãos A gente vai estar Anunciando aqui Para o seu canal Então Então quem Quem gosta de história Quem gosta de arte Quem gosta de literatura Quem gosta da história local Em breve Vai ter o livro aí Mestre e Biapina Em cadernos E também Estou em processo De conclusão Acredito que até O final desse primeiro semestre A gente esteja lançando O livro Bom Sucesso De Soledade O geral O local E os arredores Um livro sobre a história Do distrito O único distrito de Soledade Que é O Bom Sucesso Então provavelmente Até o meio do ano Esse livro vai estar Concluído E também materializado Inclusive você vai fazer Justiça Porque Bom Sucesso É aquele irmão De Soledade Meio esquecido Isso, correto Quase ninguém Vem falar em Bom Sucesso Nada escrito Nada se divulga E você vai começar A difundir A história Daquela comunidade Muito importante Para este município Correto E você vai ver A história do Bom Sucesso Obviamente Muito interligada A de Soledade E a própria história De Soledade Não só do Bom Sucesso Mas dos arredores Até que eu falo Dos arredores É Bom Sucesso É Pendência É Barrocas É Marruda Inclusive muitas Vamos dizer Personalidades Do nosso município Saíram dessa De Bom Sucesso Bom Sucesso Ou dos arredores De Bom Sucesso E quando eu tenho Personalidades Ela é só política Eu falo de produtores rurais De grandes produtores rurais Eu falo de pessoas Que participaram Da economia Orgânica Da cidade Da construção Da cidade Não só Quando a gente está Se referindo A autoridades políticas Que também teve Várias Daquela região Isso Curtumes Então tiveram pessoas Que empreenderam Através de Curtumes Infelizmente a tradição Não se manteve A própria chegada Do futebol Então são muitas histórias Boas Que a gente Não precisa ser Lida Não precisa ser Lida Para quem sabe O Bom Sucesso Sai um pouquinho Desse O espacismo Que foi relegado E alguém passe A olhar Para lá Quem sabe Até empreender A criar alguma Política pública Que dê Até melhores Prestigiem mais A cada um Do lado Da comunidade Zé Limeriando Vai Manda aí Alguma coisa Eu tinha um bode velho Metida a pai de chiqueiro Budejava o dia inteiro Seu nome era escaravelho Matei foi dois coelhos Com um passarinho na mão E rocou E não é barrão Perder não é fracasso Quanto mais carinho Eu faço Mas recebo Ingratidão Uma cabra muquila Que eu vendi esse ano Ao infeliz Um cigano Criador de mentira Calça velha Com cupira Admiro o camaleão Que na hora da precisão Muda de cor Sem embaraço Quanto mais carinho Eu faço Mas recebo Ingratidão Um poico Sendo tangido Para o caminho Da feira No meio Tem uma porteira Uma carreira E um grunido Um bicho enfurecido Que tem veneno No ferrão Vizinho Cheio de questão E chuva No meio de maço Quanto mais carinho Eu faço Mas recebo Ingratidão O coice De uma besta parida Ferroada De mangangar Mijada De um gambá Amagoada De ferida Uma existência Sofrida Qual suvaco De aleijão Uma tupada Um tropicão Por tudo E seu passo Quanto mais carinho Eu faço Mas recebo Ingratidão Zé Limeira A poesia dele Não tinha muita Conexão Tinha rima Mas faltava A coerência Na poesia E se tornou Muito famoso Por conta disso Ele era um poeta Ele era um poeta moderno Sem saber Que era modernista Quero te agradecer Por nos dar esta honra Para mim é uma honra Tiago Para mim é uma honra Poder dialogar E poder Divulgar Algo tão bom Que tem saudade Que é o seu trabalho Como é o da professora Tanda E de tantos outros Que tem por aí Professores Historiadores Poetas Artistas Da nossa região Eu criei um canal Com este objetivo De divulgar Algo tão bom Que é a nossa cultura Cultura nordestina E principalmente Soldado Que é o nosso berço Quero te agradecer Quero dizer Que aqui estou Para fazê-los parceria Porque precisa Que seja Divulgada Seja difundida Seja explorada A cultura Da nossa Da nossa soldado Da nossa região E estamos aqui Para Fazer parceria E continuarmos Lado a lado Nessa caminhada Muito obrigado Pela oportunidade Já está firmada Desde então A gente já firmou Essa parceria E na cultura Tem que ser assim É um É um ponto fraco Parece Das coisas É a cultura Embora seja algo Tão essencial Quanto a saúde Porque viver Existir não basta A arte existe Porque a vida não basta Aqui citando Ferreira Goulart Então a cultura É algo frágil É algo que a gente sabe Que tem pouquíssimo investimento Então quem gosta dela Quem vive Para agir Para a existência Da nossa cultura local Precisa abraçar uns aos outros É isso que a gente vai fazer Não é isso Tem que haver essa reciprocidade Tem que haver essa soma E é o que a gente vai fazer Somar aqui para isso Da visibilidade A solidade E região E região Porque solidade Não é uma ilha Não está isolada Então é preciso E esse é um trabalho Grandioso É um trabalho grandioso E que a gente tenha a honra De poder fazer parte Desejar a vida longa A você A Kelly A Kelly A Kelly A Kelly também A Kelly também Vão ser colhidos Mas o tempo Você não sabe Você está plantando Você está semeando Assim como eu Eu costumo dizer A gente não escreve Para o agora não Então você não está fazendo Esse seu trabalho Para o agora não A gente faz isso Para o futuro Muitas vezes A gente só é reconhecido Quando a gente nem está mais Aqui Mas é por isso A gente vai deixar De fazê-lo Então vida longa É esse projeto E os agradecimentos Para você Obrigado O nosso trabalho É muito parecido O trabalho Só fazendo um comparativo O trabalho do Militante cultural Ele é parecido Com o do agricultor Do homem do campo Que coloca todas as suas As suas crenças Na terra Na chuva Que isso Às vezes dá até errado Mas ele acredita Planta E sempre colhe E quando vem a barrinha Bota a sermão Bota a barrinha lá no horizonte Ele se ania Justamente Então é muito parecido Com o nosso trabalho Porque fazer cultura Não tem um retorno imediato Ele é a longo prazo E às vezes Quem colhe os frutos Não é nem você São os seus sucessores E até Muitas vezes A própria comunidade Você às vezes nem colhe Mas a comunidade Lucra com isso Ganha com isso Eu tenho um poema Que está em pareidoria Que o nome dele é Condelete Que ele diz assim Eu faço poesia Como quem Uma tarde fagueira Chupa uma manga Docinha e madura Debaixo uma langueira Ou seja Eu faço porque eu tenho prazer Eu faço poesia porque eu tenho prazer Você está fazendo isso Porque você Você tem o prazer De fazer isso Tem a essência Então a gente vai ser um prazer É verdade Se a gente vai colher algo É uma consequência É uma consequência Mas eu estou me sentindo bem Em fazer essa poesia Embora Inúmeras pessoas critiquem Embora as pessoas Virem a cara Para Veja por outro ângulo Isso Mas eu faço porque Eu me sinto bem Quem senta debaixo De uma mangueira Da sombra de uma mangueira Ele vai chupar A manga madura E não sei Só quem sabe o gosto É aquela pessoa Que vivenciva É verdade Ninguém mais sabe não Você que gosta de poesia Você que gosta Das personalidades Que existem No sertão No nordeste Que existem aqui no Cariri Você que gosta De um apoio Você que gosta Do solo do sertão Você não pode deixar De se inscrever De assistir De compartilhar De comentar Lá no canal Do nosso nobre amigo Elias Cultura e personalidades Do sertão nordestino Do nosso nobre amigo Elias Vai lá Compartilha Curte Assiste E comenta Do nosso nobre amigo Obrigado.